No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, dez de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Internacional do Biodiesel. E neste mesmo dia, em mil novecentos e doze, há cento e seis anos, nasceu o escritor brasileiro Jorge Amado. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Dentro realiza fiscalização em ônibus intermunicipais na região metropolitana do Rio. CEDA interrompe abastecimento de represa e fornecimento de água pode ser afetada no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal aprova reajuste de salário de ministros para dois mil e dezenove. Queixas de clientes e telecomunicações caem 15% no primeiro semestre. Secretário-geral da ONU nomeia a ex-presidente chilena Michele Bachelet para o alto comissário de direitos humanos. República Democrática do Congo usa vacina experimental contra o ebola para controlar novo surto. O prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início para a elaboração dos projetos executivos do Parque Orna de Piratininga e para os estudos de monitoramento do sistema lagunar de Piratininga e Itaipu. Mas os moradores temem mudanças de características locais. À frente do movimento SOS Lagoa de Piratininga, Alexandre Soares denuncia a eliminação da vegetação típica das margens, que atuam como refúgio para fauna e microfauna. A prefeitura afirma que não fez o corte e adverte que retirada da vegetação é crime. O monitoramento do sistema lagunar vai analisar aspectos de qualidade das águas, flora e da fauna, além das questões físicas para a despoluição e a recuperação ambiental das duas lagoas. Fiscais da Prefeitura do Rio apreenderam 35 quilos de frutas, além de carrinhos de carga, triciclos e rádios comunicadores usados por camelôs em Copacabana, na Zona Sul. Segundo o Executivo Municipal, é uma preparação para a implementação de um programa ambulante legal. A fiscalização foi feita por agentes da Coordenadoria de Controle Urbano ligada à Secretaria Municipal de Fazenda, com apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e do Rio Mais Seguro. A implantação do projeto na cidade vai ocorrer de forma progressiva em até 18 meses. Há, no município, 14,3 mil ambulantes autorizados a trabalhar. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro protocolou uma ação civil pública pedindo a reabertura de 36 leitos de terapia intensiva nos hospitais municipais Pedro II e Albert Schweitzer. As duas unidades estão com esses leitos inoperantes há nove meses, por conta de cortes de custos no setor. No pedido, a Defensoria destaca a negligência de médicos das unidades, que vitimaram três pessoas, devido à espera de leitos na rede estadual e municipal do Rio. Segundo o órgão, até meados de 2015, a transferência acontecia em até 24 horas após a ordem judicial. Hoje, a medida é tomada depois desse período. Em alguns casos, 48 horas após ter sido proferida a decisão. Há menos de uma semana de completar seis meses sob intervenção federal, o Estado do Rio de Janeiro registrou o quarto mês consecutivo de queda no número de roubos de carga. Em julho, foram registrados 729 casos. A redução foi de 19,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. E a estatística da Secretaria de Segurança mostra que a tendência na redução dos roubos de carga começou no mês de abril. Nos últimos quatro meses, foram 3.128 registros, uma diminuição de 24,9%, considerando os 4.162 casos no mesmo período do ano passado. E, de acordo com a estimativa divulgada em janeiro pela Firjan, o roubo de cargas no Rio, em 2017, gerou um prejuízo de R$ 607,100,000. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Companhia de Dança Débora Coker se apresenta com o espetáculo Cão Sem Pluma, no Teatro Carlos Gomes. O show é inspirado no poema de João Cabral de Melo Neto e retrata a vida da população em torno do Rio Capibaribe. O teatro fica na Praça Tiradentes e a apresentação acontece na sexta, às oito da noite, e aos sábados e domingo, às seis da tarde. O ingresso custa R$ 20,00. A Agência Nacional do Cinema vai investir R$ 17,00 milhões em produtoras independentes premiadas em festivais em categorias de melhor filme e melhor direção, ou que tenham participado de mostras cinematográficas. O investimento será distribuído por meio da chamada pública de suporte automático. Ao todo, os recursos vão ser distribuídos a dez produções. As inscrições começam nesta sexta-feira e vão até o dia 24 de setembro. A documentação exigida no edital deve ser encaminhada ao escritório central da Ancine. A Feira de São Cristóvão vai sediar a final do concurso Batalhas de Quadrilhas, evento que encerra o Circuito de São João da Feira neste domingo. Em três meses de festas, mais de 60 quadrilhas passaram pelo local. O prêmio para a melhor quadrilha é uma parceria com a União das Entidades de Arraiais e o Grupo de Quadrilhas do Estado do Rio de Janeiro. O vencedor vai levar para casa um traféu e uma medalha. O Sesc Rio Tijuca recebe a exposição O Nordeste é Aqui até o dia 17 de agosto. Com entrada gratuita, a exposição é uma homenagem ao centenário do cordelista paraibano Leandro Gomes de Barros. O local funciona de terça a domingo, de 9h30 da manhã, às 5h da tarde. O Sesc Tijuca fica na rua Barão de Mesquita, número 539, na zona norte do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu nublado, com chuva fraca em diversos pontos da cidade. Umidade relativa no ar, 69%. E para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, manter os horários inalterados para a votação deste ano, obedecendo aos fuzos horários locais, sempre das 8h da manhã e 5h da tarde, em todas as unidades da federação. Uma sugestão de alteração havia sido apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, que propôs o término da votação unificada pelo horário de Brasília, de modo a uniformizar a apuração. No entanto, para que os resultados fossem apurados no mesmo momento, seria necessária uma antecipação do início da votação em estados como o Acre, cujo fuso horário é ao menos 2h atrasado em relação ao horário de Brasília. O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão estimou em R$ 243,1 milhões por ano o impacto orçamentário no Poder Executivo do aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por mês, a despesa terá um acréscimo de R$ 18,7 milhões. O cálculo do Ministério não inclui o efeito cascata nos vencimentos de servidores do Judiciário e Legislativo, que têm suas próprias folhas de pagamento. Ainda de acordo com o Ministério do Planejamento, o reajuste do teto também vai provocar um aumento nos salários de Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros, que têm as suas remunerações fixadas pelo Congresso Nacional com base no teto. A Petrobras informou através de comunicado ao mercado que conseguiu reaver R$ 1,34 bilhão no âmbito da Operação Lava Jato. O dinheiro foi devolvido por meio de acordos de colaboração e leniência, celebrados com pessoas físicas e jurídicas pelo Ministério Público Federal. De acordo com a Petrobras, essa é a maior restituição recebida em um único período. Desde o início da Lava Jato, a companhia já recebeu R$ 2,5 bilhões. Desde que foi instaurada, a Lava Jato investigou vários esquemas de corrupção, envolvendo a estatal petrolífera, ex-diretores, funcionários e prestadores de serviço. E o Brasil antecipou o cumprimento de meta voluntária de redução de emissão de carbono na Amazônia e Cerrado, prevista para 2020. Esses dados foram divulgados durante uma reunião do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, com a participação do presidente Michel Temer. Em 2017, a diminuição do desmatamento nos dois biomas permitiu reduzir as emissões de dióxido de carbono em 610 milhões de toneladas na Amazônia e 170 milhões de toneladas no Cerrado. A meta voluntária a ser alcançada pelo Brasil em 2020 era de uma redução de emissões de 564 milhões de toneladas de dióxido de carbono na Amazônia e de 104 milhões de toneladas no Cerrado. E essa meta foi assumida voluntariamente pelo Brasil em 2010, junto à Convenção de Mudança do Clima. Olá Bruna Moura, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá Vânia, acredite-se quem quiser, mas um engenheiro japonês conseguiu construir sozinho um robô com uma altura de 8 metros e meio e 4 e meio de toneladas. O androide chamado LW Mononofu traz uma breve lembrança dos personagens robóticos do filme Transformers ao se tratar de sua forma em pé. De acordo com o criador da tecnologia, o desenvolvimento durou um tempo de 6 anos, finalizado ano passado. O Facebook já começou o processo de cadastro dos candidatos e partidos políticos em preparação para a propaganda eleitoral, que vai começar no próximo dia 16 de agosto. Em um comunicado, a empresa informou a novidade e destacou o fato de o Brasil ser o segundo país do mundo a utilizar a ferramenta. A pretensão da rede social com esta medida é trazer mais transparências à ferramenta de anúncios e páginas. No caso de conteúdo político, haverá uma indicação de quem pagou pela propaganda. A iniciativa teve como pano de fundo uma série de polêmicas após a rede social se envolver. Falando mais uma vez sobre o Facebook, a rede social lançou um aplicativo específico para eventos. O Facebook local, disponível tanto para Android quanto iOS, oferece recursos sugestivos com a proposta de ajudar o usuário a encontrar atrações e estabelecimentos nos arredores. O app funciona independente e que amplia funções de eventos presentes no Facebook. A ideia é que o programa seja utilizado para mostrar pontos de interesse de acordo com a localização atual da pessoa, exibindo palestras, encontros, shows, restaurantes, eventos sazonais e até mesmo empresas que estão nas proximidades. E neste sábado, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, vai lançar ao espaço uma sonda que promete chegar com mais proximidade e precisão ao Sol, a camada mais externa da estrela, a coroa solar. O lançamento da nave Parker Solar Probe será feito na Flórida, nos Estados Unidos, com hora prevista para 3 horas da manhã. Segundo a NASA, na maior aproximação ao Sol, o escudo térmico da sonda, feito de carbono, vai enfrentar duras temperaturas perto dos 1.377 graus Celsius. Vale constar que a temperatura solar chega a mais de 5.000 graus Celsius. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,371, 5%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,8647 para compra e R$ 13,8667 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4171 para compra e R$ 4,4205 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. A inflação de julho medida pelo IGP-M e índice geral de preços do mercado foi de 0,51% e a Bovespa opera em queda de 1,78%. A Rússia vai considerar como uma declaração de guerra econômica se os Estados Unidos impuserem proibições contra bancos ou uma moeda específica. A afirmação foi feita pelo primeiro-ministro russo, Dmitry Medved, nesta sexta-feira. Na última quarta, o Departamento de Estado americano anunciou que vai impor sanções ao governo de Vladimir Putin, por causa do caso envolvendo o ex-agente Sergei Skripal e sua filha Yulia. As sanções começaram a ser aplicadas em 22 de agosto. E o porta-voz do Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que as sanções aplicadas à Rússia são bem-vindas. Depois de uma semana, um incêndio florestal na região do Algarve, no sul de Portugal, foi controlado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. E o fogo deixou 41 feridos e obrigou 49 pessoas a deixarem suas casas. O fogo começou no sábado na comarca de Monchique, em uma região montanhosa com muitos eucaliptos. O vento forte, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa fizeram com que as chamas se estendessem por um perímetro de mais de 100 quilômetros, chegando também aos distritos próximos de Silves, Odemira e Portimão. A porta-voz, Patrícia Gaspar, afirmou que as equipes continuam em alerta e devem fazer um voo para observar se não surgiram novos focos. Um temporal causou inundações no sul da França. Cerca de 1.600 pessoas tiveram que ser evacuadas de três regiões. A maioria delas estava em campings. Segundo o ministro francês do interior, Gerard Collomb, Garde foi a região mais atingida, onde 119 crianças, a maioria da Alemanha, foram resgatadas de um campo em Saint-Julien. Somente em Garde, cerca de 750 pessoas foram evacuadas. Várias regiões no centro e sul da França estão em alerta de enchente. Após semanas de temperaturas elevadas, fortes tempestades atingiram o país nesta quinta-feira. O Referendo Nacional para Ratificar o Projeto da Nova Constituição de Cuba está previsto para 24 de fevereiro de 2019. A data estipulada foi confirmada pela televisão estatal. A Ilha Comunista fará antes um debate popular entre 13 de agosto e 15 de novembro deste ano, com assembleias em centros de trabalho, estudantes e também nos bairros. Esses intercâmbios terão um início piloto nos quartéis. Também estão considerados no debate os cubanos residentes no exterior, no que será sua primeira participação em um tema político interno, desde a vitória da Revolução Cubana em 1959. Não se informou se poderão participar do Referendo. O presidente Michel Temer sanciona a lei do tabelamento de fretes e o repórter Rafael Costa tem mais informações. O presidente Michel Temer sancionou a lei que oficializa o tabelamento de preços para os fretes de caminhão. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A medida é parte das exigências feitas por caminhoneiros durante a paralisação de maio, que afetou diretamente no abastecimento de todo o Brasil. A medida provisória cria preços mínimos para os fretes. A responsabilidade de calcular os valores será da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que levará em conta a carga, o percurso, os custos com o pedágio e o preço diesel para o valor final. A publicação dos preços mínimos para os fretes serão publicadas até os dias 20 de janeiro e 20 de julho a cada ano. De acordo com a publicação do Diário, quando o preço do diesel apresentar oscilações no mercado nacional de mais de 10% para cima ou para baixo, uma nova regra de cálculo para os pisos será publicada pela ANTT. E a medida já causa repercussão. Em seu site, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil anunciou que entrará no Supremo Tribunal Federal com um pedido de suspensão ao tabelamento. Em nota, a entidade relembra que formalizou um aditamento à ação direta de inconstitucionalidade em junho para evitar a aprovação. A CNA ainda argumenta dizendo que a medida fere a livre concorrência e avalia como inconstitucional. A nota ainda informa que o ministro do STF, Luiz Fux, fará uma audiência pública com as partes envolvidas para debater o assunto. Outro ponto da negociação para o fim da paralisação da greve dos caminhoneiros foi analisada, mas vetada por Temer. A anistia a multas de trânsito e judiciais aplicadas aos motoristas foi anulada pelo presidente. Reportagem Rafael Costa. Supremo Tribunal Federal aprova o reajuste de salário de ministros para 2019. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta semana enviar ao Congresso Nacional uma proposta de aumento dos salários dos ministros da Corte para 2019. O percentual desse reajuste, 16%. Se for aprovado no orçamento da União, o salário dos ministros passará de R$ 33.700 para aproximadamente R$ 39.000. Votaram a favor do aumento os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Outros quatro ministros votaram contra a decisão. A presidente da Corte, Carmen Lúcia, e os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Celso de Mello. Lewandowski disse que os salários dos ministros da Corte estão defasados em 50%. Além disso, o ministro se mostrou preocupado com o estado de penúria dos aposentados e pensionistas do Supremo, que segundo ele, não conseguem pagar plano de saúde. Os ministros Dias Toffoli e Lewandowski disseram que a proposta não vai ter impacto financeiro nas contas públicas, pois foram feitos cortes internos nas despesas para bancar os custos. Já o ministro Celso de Mello disse que a crise fiscal pela qual o país passa não permite o pedido de aumento. Reportagem Cíntia Moreira. Ministro Dias Toffoli é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. E a repórter Andressa Ribeiro tem mais detalhes. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito nesta quarta-feira para a presidência da Corte pelo próximo bienio. A eleição foi realizada entre os próprios ministros do tribunal e Toffoli foi eleito com 10 votos favoráveis e um contrário. A eleição foi protocolar, ou seja, pelo sistema de rodízio baseado no critério de antiguidade. Dias Toffoli foi eleito por ser o ministro mais antigo que ainda não presidiu o STF. Na mesma sessão também, foi eleito vice-presidente para os próximos dois anos, o ministro Luiz Fux. Toffoli é nascido em Marília, interior de São Paulo, e é graduado em Direito pela USP. É especialista em Direito Eleitoral e foi professor de Direito Constitucional e Direito da Família. Já atuou como advogada do Partido dos Trabalhadores e está desde outubro de 2009 no Supremo, onde sucedeu o então ministro Carlos Alberto Menezes, falecido no mesmo ano. Desde 2016, é vice-presidente do STF na gestão da ministra Carmen Lúcia, a quem sucederá. A indicação para a corte foi realizada pelo então presidente Lula. À época, sua nomeação foi contestada pela proximidade com o ex-presidente, pela falta de títulos acadêmicos e pela pouca idade. Quando assumiu a cadeira do Supremo, tinha apenas 41 anos. A posse de Toffoli está prevista para o próximo dia 13 de setembro. Reportagem Andressa Ribeiro. E os cotistas de qualquer idade podem sacar o PIS-PASEP até 28 de setembro. Mais detalhes novamente com a repórter Cíntia Moreira. O pagamento das cotas do fundo PIS-PASEP será ampliado para contribuintes de todas as idades até 28 de setembro. Mais de R$ 35 bilhões estarão disponíveis para todos os trabalhadores que tiveram carteira assinada entre 1971 e 1988. Ao todo, 23,8 milhões de pessoas estão aptas a receber os recursos. O diretor de Assuntos Financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini, conta que depois de 28 de setembro, o PIS-PASEP volta a ficar disponível apenas para cotistas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, pessoas cometidas por enfermidades específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada e herdeiros de cotistas falecidos. A lei colocou uma janela de tempo. Essa janela se encerra em 28 de setembro para todos os cotistas. Após esse prazo, voltam a poder sacar só aquelas pessoas que se enquadram nas regras já especificadas em lei, aquelas regras já mais antigas, ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que entraram em uma situação de aposentadoria, ou então que têm uma situação de invalidez ou uma doença específica. Aqueles que são correntistas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o depósito é automático e já começou a ser feito. Agora, se você não é correntista, vá à Caixa ou ao Banco do Brasil a partir da próxima terça-feira. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dizzi, Miros Marçales, Vasco vence, mas não consegue a classificação na Copa Sul-Americana. Adriano Diz, conta tudo para a gente, Miros. Pois é, exatamente, Claudio Soares, bom dia para você, bom dia, Banna, bom dia, Miros Marçal, bom dia para quem acompanha o grande jornal. O que aconteceu? Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Vou falar, o Vasco lutou, jogou muito bem, né? Mas foi eliminado. Isso mesmo, ontem o Vasco jogando em São Januário, venceu a equipe da Liga Deportiva Universitária, conhecida como LDU, pelo placar de 1x0. O gol foi marcado só aos 46 minutos, aos 46, não, aos 41 minutos da segunda etapa, porque eu olhei 86 minutos aqui, eu falei 41, foi aquela conta rápida. Então, o gol foi marcado pelo Thiago Galhardo, o Vasco pressionou a partida toda e teve a mesma atitude e que a equipe teve diante do Bahia, lá naquela partida pela Copa do Brasil, que o Vasco começou atacando, mas, mais uma vez, pecou nas finalizações. O torcedor Vasco ainda perdeu, está perdendo a paciência cada vez mais com o Andrés Rios. Para você ter uma ideia, foram 26 oportunidades que o Vasco teve ao longo da partida contra apenas 5 da LDU. E ainda assim, o Vasco só conseguiu fazer o gol aos 41 minutos da segunda etapa na reta final. O Vasco ainda fez uma pressãozinha depois disso, mas a LDU conseguiu segurar a pressão vascaína e avançou para a próxima fase da Copa Sul-Americana. O Vasco agora volta todas as suas atuações única e exclusivamente ao Campeonato Brasileiro, onde já no domingo ele vai enfrentar o Palmeiras lá em São Paulo às 7 horas da noite. Jogo difícil. Bem difícil. O que você tem a dizer sobre o jogo de ontem do Vasco, hein, Miro? Olha, eu gostei da atitude do Vasco no jogo em si. Foi ofensivo os 90 minutos, a torcida apoiou e empurrou. Tava bonito o seu januário ontem, mas a pontaria do Vasco também foi uma coisa que chamou muita atenção porque tava muito desafinada, não tava acertando muita coisa o Vasco na parte. Tipo, a bola tava chegando, mas empurrar pro gol tava difícil. É, uma coisa que podemos destacar no que o Jorginho acertou ontem foi que ele mudou durante o intervalo o posicionamento do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo começou como o segundo homem do meio de campo, ele avançou um pouco mais, ficou centralizado, então todas as jogadas que o Vasco organizava no segundo tempo passavam pro Thiago Galhardo. Não é toa que ele, entre essas jogadas, resultou no gol marcado por ele mesmo no final do segundo tempo. É um dos fatos que tá acertado e, pensando já no jogo com o Palmeiras, mais uma vez, o problema volta a ser o sistema defensivo. Isso porque ontem o zaqueiro Henrique saiu lesionado, tanto é que o médico vascaíno já destacou que ele não vai atuar contra o Palmeiras, o Breno também é dúvida, o Luiz Gustavo está suspenso pra essa partida. Por outro lado, o Leandro Castan, que foi regularizado recentemente, ele que é um dos novos reforços da equipe vascaína, é forçado a estrear diante do Palmeiras. Foi convidado a estrear. Pois é, e vai ter que ter esse desafio a vir pela frente, né, Miro? Correto, o Vasco tem que tomar muito cuidado. O Palmeiras que tá feliz, né, ganhou fora de casa na Libertadores, com o Seu Portem do Paraguai, com o Felipão, naquele estilo bem Felipão, né, de ser. Mas o Vasco, nessa partida, que vai ser a sequência da equipe no Brasileiro, vai precisar tomar cuidado, porque o Palmeiras tem muito bons atacantes, Dudu, o Willian, então esses aqui vão precisar controlar esse ataque. Então, como é reemendado e o Castan, no caso, ele vai estar estreando, é um pouco perigoso, ainda mais pra um clube que é a pior defesa, né, entre os 20 grandes da Serie A. Isso mesmo, mas a gente também tem que levar em consideração que existe uma possibilidade do Felipão colocar um time misto do Palmeiras, já que na quarta, se não me engano, na quarta ou na quinta, ele tem um confronto com o Bahia pela Copa do Brasil. Ah, sim, jogo também. É um jogo, e o Palmeiras precisa do resultado. Empatou o primeiro jogo lá na Fontenova, precisa vencer pra avançar na competição. O Palmeiras, deixa eu só confirmar o horário do jogo, pra gente passar as informações, o Vasco da Gama tem essa possibilidade de conseguir um ponto, com o Palmeiras, digamos que um pouco... Se o Palmeiras tiver, como fala, força máxima, é complicado. Se tiver aquele time misto quente ou misto frio, vai ser, com certeza, o Vasco consegue, pelo menos, no mínimo, arrancar um empate. O Palmeiras é uma das poucas equipes do nosso futebol que tem um elenco pra disputar. Tem jogadores, bons jogadores, por sinal, que caberiam muito bem em diversas equipes, e podem atuar tanto em jogos na equipe principal, como também na equipe alternativa. Por isso que muda o termo, né? Fala misto quente, misto frio, alternativo. Isso, tanto é... Eu acho que, olhando aqui pra data, o jogo vai ser na quinta-feira, 7h15 da noite, no Pacaibu. Pode até ser que o Felipon coloque o time alternativo no Pacaibu. O Palmeiras, porque, mais uma vez, a Arena Palmeiras deve receber eventos, shows. São Paulo recebe bastante. E o Vasco, o Palmeiras joga suas partidas lá no Pacaibu, lá no Paulo Machado de Carvalho. Então, provavelmente, vai ser um adversário descompromissado com a partida e tal. Sim, existe essa possibilidade. Nós vamos aguardar. Vamos falar, então, do Flamengo, que também segue nessa linha, né? Não sabe qual time que vai entrar em campo diante do Cruzeiro, mas, diferente do Palmeiras, o Flamengo vem devendo resultados. Teve duas derrotas seguidas. É a primeira vez que o Flamengo consegue ser feito nesta temporada. É importante a gente lembrar que o Barbieri, junto com o Renato Gaucho do Grêmio, eles foram as equipes que menos perderam nessa temporada, mas o Flamengo perdeu em partidas cruciais. A partida contra o Grêmio, que acabou dando a condição de sair da liderança do Brasileirão e a derrota diante do Cruzeiro pela Libertadores. Então, tudo em caminho para tentar reverter essa imagem negativa que o Flamengo passou nessas últimas semanas. O Flamengo tem que entrar com o time com força máxima contra o Cruzeiro, independente do que acontecer na Libertadores, na Copa do Brasil. E tem outro detalhe. O Flamengo vai jogar em casa contra o Cruzeiro, que provavelmente vai botar um time mais reserva nessa partida, não deve botar força máxima pelo... Por causa da Copa do Brasil. Eu acho que pode até não fazer isso, porque a Copa do Brasil, o Cruzeiro tem uma boa vantagem. Tem? Não, porque tem 1x0, mas tipo, se perder de 1x0 vai para os pênaltis. Mas o time do Santos hoje, analisando o Cruzeiro, é muito limitado. Então, eu acho até que o Cruzeiro tem totalas condições de colocar o melhor que tem no jogo contra o Maracanã, né? Ou podemos dizer que é o Mineirão do Cruzeiro, que vem conseguindo bons resultados lá. Mas eu acho até que o Flamengo tem que estar muito em relação a isso. Olha, no caso, eu acho que vai ser um time mais reserva do Cruzeiro. Por outro detalhe, o Mano Menezes está priorizando o mata-mata. Ele está meio que deixando de mão a parte dos pontos corridos do brasileiro. Então, e o Flamengo tem que pensar que o adversário direto na briga pelo título, o São Paulo, vai jogar também fora de casa contra o Esporte Recife. lá na Liga do Retiro. Então, se ele ganhar do Cruzeiro, que é um jogo que é 50-50, todo mundo tem chance, vai com certeza poder assumir a liderança, já que o São Paulo tem uma partida difícil fora de casa. Exatamente. Só para uma informação aqui, estou observando de acordo com o Globosport.com, a tendência mesmo é que o Cruzeiro escale um time misto para esse jogo contra o Flamengo. E com a exceção do Bruno Silva e Romero, que não vão ter condições físicas para atuar diante da equipe rubro-negra. Vamos falar então do Fluminense, o Fluminense que joga na segunda-feira. Vou mudar um pouquinho a roda. O Fluminense joga na segunda-feira nacional. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo que também joga no domingo. O Fluminense pode até falar na segunda-feira. O Botafogo joga às 11 da manhã. O dia do aniversário de fundação, né? Exatamente. Contra o Paraná Clube, lá no Dorival de Brito. Para essa partida, pode ser até a última do Igor Rabello, caso se confirme a proposta que deve ser feita pela Napoli da Itália. Mais um time italiano. Isso, deve gerar em torno de 43 milhões de reais. Então, do jeito que a crise financeira que o Botafogo vem encarando, é muito difícil segurar esse, que é um dos principais jogadores. 43 milhões. 43 milhões de reais. O Botafogo está acima do que o Botafogo estava estipulando. O Botafogo está estipulando entre 30 e 33 milhões. Ele, que já foi sondado por outros clubes italianos. O Dinesi já tentou contratar ele. O Ascoli, que está na segunda divisão da Itália, tentou contratar ele. Entendeu? É uma... Seria uma perda, então, para o Botafogo. Mas já estava meio que no orçamento. O Botafogo, por ter caído tão cedo na Copa do Brasil, que é o torneio que está pagando melhor, né? Assim, no futebol nacional nesse momento, ter caído na primeira fase, vai precisar vender jogadores para terminar no azul a conta desse ano de 2018. Sim. E como está passando por dificuldades financeiras, provavelmente vai acabar perdendo os zagueiros. Só complementar as informações, o Botafogo, que vai ter o retorno do Gilson. Ele que cumpriu suspensão diante do Santos. E a Estrela do Zé Ricardo também. Na Estrela do Zé Ricardo. E o Moisés, que não tem condições físicas também de entrar em campo na partida de domingo. Então, vamos passar limpo os jogos que vão acontecer nesse final de semana. No sábado, às 4 horas da tarde, o Ceará recebe o Atlético Paranaense, lá no Presidente Vargas. Às 7 horas da noite de amanhã, também teremos Bahia e América Mineiro na Fonte Nova. No domingo, 11 da manhã, além de Paraná e Botafogo, teremos Atlético Mineiro e Santos, enfrentando lá no Estádio Independência. Às 4 horas da tarde, temos Chapecoense e Corinthians, junto com Flamengo e Cruzeiro, também no Maracanã. Esporte São Paulo, como citamos aqui, vai ter esse duelo. Às 7 horas da noite, temos Palmeiras e Vasco. E Grêmio e Vitória, lá na Arena do Grêmio. E a rodada vai ser finalizada com Fluminense e Internacional. Uma rodada bem cheia, com fortes emoções, né? Já que essa é a penúltima rodada do Brasileirão. É a penúltima do primeiro turno, né? É a penúltima do primeiro turno. E chama a atenção que o horário das 11 horas está cada vez mais pegando, né? Que tanto era um jogo por partir das 11, agora estão botando dois jogos, tipo, às 11 da manhã. A última rodada não teve, né? Não sabemos o porquê, mas... E na outra rodada teve o jogo do Coelho com o Vasco, teve Palmeiras e... E Paraná. Paraná, né? Às 11 da manhã. Então, então, a 11 da manhã está pegando, assim. Volta em meio que é um jogo só, para a Cristóia já está pegando dois. Vamos ver, então, o que vai acontecer daqui para frente. Por hoje é só, Mirosmar? Correto. Com as informações, encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Defensoria Pública do Rio de Janeiro entra com a ação pedindo a reabertura de 36 leitos em dois hospitais. Roubo de cargas diminui quase 20% no Rio com as tropas nas ruas. Petrobras recebe mais de um bilhão de reais por meio da operação Lava Jato. Brasil antecipa cumprimento de meta de redução de carbono. Temporal causa inundações no sul da França. Cuba vai realizar referendo para a nova Constituição em fevereiro de 2019. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Cíntia Moreira. Andressa Ribeiro. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Clube da Fraternidade com a apresentação de Cristiano Moreira.